E aí Salve, salve galerinha do YouTube Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal E essa é a saga com o Santos no Brasfoot 2020 Vamos lá, esse é o 14º episódio Tamo junto E galerinha, lembrando Vai sair a série do confronto dos inscritos Nos confronto dos inscritos no canal Já tem um vídeo dizendo que as inscrições estão abertas Geral, corre lá, que estiver assistindo esse vídeo Cria o seu personagem Vai ter o time América e o time Europa Bora lá, as inscrições são limitadas São 30 jogadores de cada time E só vamos, galera Bora lá, bora começar mais um vídeo aqui Temos jogos hoje contra o... Jogo hoje contra o Oeste São Bento São Paulo Corinthians E Ituana, hein galera Esses são os jogos de hoje Beleza? Só vamos Bora aqui ver a classificação Como é que tá O Botafogo de São Paulo e o Red Bull Bragantino Estão liderando aqui o grupo 1 O Santos e o Guarani lideram o grupo 2 O grupo 3 é São Paulo e Ferroviário O grupo 4, Palmeiras e Ponte Preta Estão liderando o grupo Beleza Bora ver o que nós vamos fazer aqui hoje Eu notei que no vídeo passado O time não tava fazendo muito gol, mano É... Beleza, vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Vamos aqui escalar aqui o elenco Vamos jogar no famoso 4-4-2 Maninho e Raniel no ataque Soteu do Carlos Sanches no meio de campo Diego Pituque e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Dagba na laterais Na zaga, Luan Pérez e Tanganga no gol Everson Beleza? Vamos jogar de preto Só vamos Fora de casa contra o Oeste, hein Vai pra cima dele, Santos Vamos lá, começou o jogo aí Na Arena Barueri aí Pra 77 mil pessoas 7 mil pessoas aí Tamo com menos posse de bola Só vamos, mas tamo finalizando bem mais Tite abre o placar pro Oeste 1x0 Oeste em cima do Santos Fim do primeiro tempo Vamos tá fazendo a substituição Vamos tirar o Marinho e colocar o Taylson Vamos tirar o Sanches e colocar o Giamota, né Que o Phil Folder tá machucado Colocar o Jobs no lugar do Diego Pituca Beleza Bora pro jogo, né Vamos tentar empatar e virar o jogo Bora, Santos Tanganga tomou o cartão amarelo Jogo difícil Fora de casa contra o Oeste Vamos, meu Santos Vamos, meu Santos Fazer gol 15 de finalização Empatamos com o Tan Viramos o jogo com o Giamota 2x1 Boa Vencemos De virada Contra o Oeste Tivemos 53% de posse de bola 21 finalização 18 desarme E 12 passos errados Jogamos na Arena Barueri, né 7 mil Mil pagantes aí Uma renda de 83 mil Beleza Vamos continuar Começou a Supercopa da Alemanha Tá aí os jogos Beleza O Bayern empatou com o Wolfsburg 1 a 1 E o Bayern foi campeão 6 a 5 Beleza Vamos avançar Agora temos o jogo contra o Oeste Né Na No No grupo aí Do No grupo D Né Somos líder no grupo D Não, grupo D não É Deixa eu dar uma olhada aqui Classificação Né Grupo 2 Grupo 2 Somos líder com 13 pontos ganhos Beleza Eu acho que tá na hora de Deixa eu ver aqui 25, 28 Alisson Beleza Eu vou deixar Vou manter assim mesmo o elenco Max Calar Famoso 4-4-2 Phil Folder voltou de lesão Marin e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituca e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Dagba Nas laterais E Luan Pérez e Tanganga na zaga E goleiro Everson Beleza Vamos jogar de preto Pra cima do São Bento Jogando em casa Na Vila Belmiro Salvamos Vai pra cima dele Sotos 18 mil pagante Marinho abre o placar 1 a 0 pro Santos 58% de posse de bola 6 a 7 finalização Beleza Salvamos o meu Santos 1 a 0 Até agora 1 a 0 Aí pro Santos Fim do primeiro tempo Vamos tá fazendo aquela Substituição de lei Colocar o Phil Folder No lugar do Carlos Sanches Os volantes Vai continuar Vou colocar o Lucas Veríssimo No lugar do Lampérez Beleza E bora pro jogo 1 a 0 Na Vila Belmiro 18 mil pagantes Estamos com mais posse de bola Mais finalização Estamos errando Bem menos passe Até agora 1 a 0 Jogo truncado Soteldo faz 2 a 0 pro Santos Isso aí meu peixe Salvamos Vencemos Vencemos de 2 a 0 Na Vila Belmiro Tivemos uma renda De 274 mil 18 mil pagantes Marinho e Soteldo Fizeram o gol Tivemos 53% de posse de bola 21 a finalização 20 desarmes E 10 passes errados Beleza Jogamos bem esse jogo O time tá voltando A fazer gol Vamos dar continuidade Teremos um clássico Aí contra o São Paulo Fora de casa São Paulo que vem Vem liderando o seu grupo Também Vamos tá vendo a classificação Aqui Red Bull, Bragantino e Corinthians Lideram o grupo 1 Santos e Guarani O grupo 2 O grupo 3 é São Paulo e Ferroviário No grupo 4 Ponte Preta E Palmeiras É os líderes Vamos dar uma olhada Aqui nos artilheiros Do regional Não, estadual De São Paulo Bora lá Vamos dar uma olhada Vamos lá Primeira divisão Matheus Guarujá É o artilheiro Com 7 gols Seguido de Bruno Rodrigo Da Ponte Preta Com 6 Matheus Peixoto Do Red Bull Bragantino Com 4 E Everaldo Do Corinthians Com 4 também Beleza Esses são os Os artilheiros Aí dos estaduais Agora vamos tá escalando Aqui o elenco Aqui Vamos jogar fora de casa Contra o São Paulo Partida difícil né Vamos aqui ver os jogos Contra o São Paulo Nós tem duas vitórias Eles tem Uma vitória Beleza Só vamos Vamos aqui escalar o time Vamos no 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no meio de campo Diego Pituca e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Dagba nas laterais Luan Perez e Tanganga na zaga E Everson no gol Vamos jogar de preto Mas novamente Beleza Bora pro jogo Vai pra cima dele Santos Beleza 0x0 Começou o jogo no Murumbi 40 mil pagantes 0x0 1x0 Luan Perez Abre o placar pro Santos Salvamos o meu peixe Tamo com 59% de posse de bola 8 finalização Até agora o time tá indo bem Beleza Fim do primeiro tempo Vamos aqui fazer a Famosa substituição Colocar o talismã Taylson Pra jogar Colocar o Phil Folder pra jogar no lado do Carlos Sanches E colocar o Jobson No lugar do Do Pituca E vamos pro jogo Começou o segundo tempo Só vamos Tamo com 58% de posse de bola 11 finalização Até agora o time tá indo bem 1x0 em cima do São Paulo No Murumbi São Paulo empata com o Anthony Vamos Santos Vamos Santos Viramos com o Taylson No finalzinho do jogo O Taylson faz o gol Da vitória Vencemos um clássico aí galera Um público de 40 mil pagantes aí Uma renda de 639 mil Os gols foi Luan Pérez Anthony pro São Paulo E Taylson virou o jogo Pro Santos Tivemos 52% de posse de bola 18 finalizações 20 desarme E 16 passos errados Beleza Soteu daí foi o O homem do jogo né 9,5 a nota Vamos apertar e continuar aqui O West Ham tá fazendo Fez uma oferta de 9 milhões Pelo Luan Pérez Pelo Luan Pérez O Luan Pérez Ele é nosso reserva Imediato né 9 milhões né 26 anos 52 de força Eu vou tá recusando Eu vou recusar Não vou aceitar Eu vou recusar Muitos vão falar que Pô o que que eu devia ter aceitado Mas eu não vou aceitar não Vou recusar Vou deixar o Luan Pérez aí Ele é nossa reserva Nossa reserva de luxo Galera Outra coisa que eu vou pedir pra vocês Deixem nos comentários aí As numeração Eu já vou colocar o O Everson Com a número 1 Vou deixar o Everson com a número 1 Beleza E vocês deixam dicas aí nos comentários Para a numeração aí do Do elenco do Santos Beleza Tamo junto hein Vamos ver a classificação Como é que tá Red Bull Bragantino E Corinthians lideram Seu grupo O grupo 1 No grupo 2 Santos e Guarani lideram Vão liderando No grupo 3 São Paulo e Ferroviário Vão liderando No grupo 3 No grupo 4 Ponte Preta E Palmeiras Vão liderando O grupo 4 Beleza Bora lá contra o Corinthians Vamos aqui escalar o time Vamos de branco Vamos jogar no famoso 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituque e Alisson de volante Felipe Jonathan e Dagba na laterais Luan Pérez e Tanganga na zaga Goleiro Everson O camisa 1 do time aqui Lembrando Deixem dicas nos comentários Para a numeração Dos jogadores Beleza Tamo junto E bora pro jogo Na Vila Belmiro 19 mil pagantes Salvamos Começa o jogo aí 70% de posse de bola Nossa 5 finalizações Até agora Tamo jogando bem Corinthians abre o placar Com o Everaldo Empatamos com o Marinho Boa 1x1 Jogão na Vila Belmiro Apito o hábito aí Fim do primeiro tempo Vamos colocar o Taylson no lugar do Raniel Colocar o Fio Foda no lugar do Carlos Sanches E tirar o Alisson e colocar o Jobson Beleza Essa só é uma substituição E bora pro jogo Vamos pra cima deles Marinho vira o jogo 2x1 pro Santos Na Vila Belmiro Tamo com 15 finalizações 53% de posse de bola Tamo errando Bem menos passes 3x1 Luan Pérez 4x1 Vamos meu Santos 4x1 Na Vila Belmiro Fim do jogo Jogamos muito bem Obrigado Jogamos pra 19 mil pagantes Uma renda de 283 mil Mil reais Corinthians abriu o placar com o Everaldo Marinho empatou Marinho virou o jogo Taylson A estrela O menino tem estrela né Taylson faz 3x1 E Luan Pérez faz 4x1 Né E Tivemos 52% de posse de bola 22% de finalização 12% de desarmes E 13% de passe errado Beleza Vencemos o Corinthians E é isso aí Vamos ver aqui como ficou a classificação Depois desse jogo Red Bull Bragantino e Corinthians Vão liderando o grupo 1 No grupo 2 Santos e Guarani Vão liderando No grupo 3 São Paulo e Ferroviário Vão liderando o seu grupo E no grupo 4 Ponte Preta e Palmeiras Vão liderando também Beleza Vamos dar uma olhada nos artilheiros Artilheiros do estadual Salvamos Paulista Matheus Guarujá Continua Continua aí na artilharia Com 8 gols Bruno Rodrigues Em segundo Com 8 E Marinho Em terceiro Com 6 Do Santos É isso aí galera Estamos chegando na artilharia Beleza Vamos aqui escalar o elenco Contra o Ituano Só vamos Vamos aqui escalar Antes disso Deixa eu ver a notícia aqui Deixa eu ver a notícia Parabéns pela goleada Beleza Obrigado Vamos jogar fora de casa Contra o Ituano O Ituano Que fez uma final De paulista Contra o Santos Aí mano O Ituano Se sagrou campeão Paulista Aí em cima do Santos É Vamos aí né Vamos jogar né É Futebol é Futebol é jogar É Como quer que se diz O ditado É 11 Contra 11 né No futebol Então é isso aí Beleza Vamos estar escalando aqui o time Marinho e Raniel No ataque Soteudo e Carlos Sanches No meio de campo Diego Pituca e Alisson De volante Felipe e Jonathan Na lateral E Dagba Luan Pérez e Tanganga Na zaga E Everton No gol Só vamos hein O último jogo aí Do Do vídeo Vai pra cima dele Santos Vamos lá fora de casa No Novelli Junior Pra 9 mil pessoas Santos Ituano e Santos Estamos com 63% Passos de bola Quatro finalização O jogo tá difícil Tá pegado Mas estamos com mais Posse de bola hein Estamos finalizando bem mais Que o adversário É Zero a zero Zero a zero Primeiro tempo Vamos fazer aquela Substituição Tradicional Colocar o Taylson Tirar o Carlos Sanches E colocar o Phil Foden Tirar o Pituca E colocar o Jobs Beleza Bora pro jogo hein Começa o jogo Começa o segundo tempo aí Estamos com mais Posse de bola Mais finalização Boa Soteudo Abre o placar de falta 1 a 0 1 a 0 pro Santos Fora de casa Em cima do Ituano Salvamos É isso aí galera Vencemos mais um jogo Contra o Contra o Ituano Né Gol do Soteudo De falta É Jogamos pra 9 mil pessoas aí Mano Teve O Ituano teve uma renda De 101 mil reais Tivemos 64% de posta de bola 21% de finalização 20% de desarm E 20% de passos errados Beleza Apertar e continuar E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra estar recebendo Novas notificações Deixa aquele like E tamo junto E lembrando Confronto dos inscritos Tá com inscrições abertas aí No vídeo passado No canal aí Geral Vamos lá Vamos se inscrever aí Que as inscrições são limitadas São 30 jogadores Pro time América E 30 Jogadores Pro time Europa Tamo junto Obrigado a participação De todos E fui Vai pra cima deles Santu